E aí rapaziada, beleza aí galera do bem? Aqui no posto aqui, a galera que está no Jampop, que é um pouquinho de moto aqui, esse posto está de patroa aqui. A gasolina aqui está bem baratinho, para quem tem um cartão de ponto aqui está... Vou mostrar para vocês como que está aqui, está 105 aqui a gasolina, o litro, menos de um dólar por litro. Da gasolina, 105 com o cartão de ponto, que o seu cartão está ali. Vou mostrar ali, pertinho está 107. A gasolina comum e a gasolina puro está 117. Não sei se vai dar para vocês verem ali. Aqui, a primeira de cima está 107 e a gasolina seria a comum, misturar. É a comum, né? E a de baixo, a 117 ali, é a gasolina pura, né? E embaixo é outro tipo, não sei o que é. Está vendo como que está? E o Toyo aqui está 55. Vou mostrar um vídeo rápido aí para vocês. Aqui é 150. Vamos resolver o posto a esse solato. Bom, está vendo aqui, está aqui na 150 aqui, olha. O negócio aqui, está ali, olha. 107 a gasolina para você abastecer no cash, no dinheiro. Se for no cartão, o cartão de ponto ali está 105, mais barato ainda. Tem ali, também está barato a lavagem ali, olha. A partir de 200. É Ninhakuen que fala, Ninhakuen que é 200. Então, é uma lavagem aí tem a de 400, a de 600 e tem a de 1000, que é a W, que é a completa, né? Está vendo? Mostrando aí, olha. Super barato, pessoal. Gasolina no Japão, agora está baratinho, baratinho. Esse é o posto ali, olha. Quem quiser, dá um saldinho aqui para abastecer, que é o lugar mais barato de tempo. Lá perto de casa está um pouco barato, mas eles aumentam muito, né? Eles aumentam muito. E o bom é que esse posto aqui, como não tem funcionário, é você mesmo que faz, o abastecimento é baratinho. E ele é 24 horas. Qualquer hora da noite, do dia que você, se você estiver aqui pelo lenço lá das 150 aqui no Japão, aqui, na altura que... Quem vem de Toyota Tio é mais fácil, né? Mas quem vai para a Fukuroi também, aqui na altura dá 150. O posto é isso aqui, olha. Quem quiser vir a abastecer aqui, é só chegar aí e ver como que está baratinho aí para abastecer, está vendo? Vou mostrar aqui, olha. Super barato, pessoal. Super, super, super barato. Gasolina no Japão baixou pra caramba, baixou pra caramba, mano. Ao contrário do... Aí quem mora no Brasil, está vendo? Vou mostrar mais uma vez ali, olha. Quem tem um cartão de ponto aqui, e o cartão ali paga 105, ienes. E aqui é self-service. Você vai ver, põe o dinheiro, você vai abastecer, não tem trem disto, né? Por isso que é baratinho aqui, tá frio, tá frio, tá frio, tá frio, tá frio. Esse seria o posto, isso é mais em conta do tempo, que você paga mais em conta do tempo. Aqui é o Toyo. Olha quanto que está. Milão, está 18 litros o Toyo. Mil ienes seria 18 litros, velho. Muito barato, mano. Muito barato. Está super, não chega nem Milão, é 990, né? Não chega nem a mil ienes. Super barato, está vendo? Ele é 24 horas. Então, se você pretender vir aqui... Aqui, olha. Está vendo? Uma bacia aqui. Está no bacia de 37 litros aqui. Está vendo? Aí fica só uma pessoa aqui, que é para monitorar. E aqui, se você quiser limpar o carro, enquanto abastece, aqui você mesmo faz as coisas. Aí aqui tem uma maquininha de refrigerante, para você vir aqui, tomar uma refrigerante, ler alguma coisa aqui, tem um livrinho. É 24 horas esse poço, pessoal. 24 horas. Aí tem a maquininha de refrigerante, você põe dinheiro. Aqui já tem um vídeo aí no YouTube, já tem um vídeo falando sobre isso, põe dinheiro aqui, piscolhe e ela cai. Beleza? Com a maquininha da Coca, com os produtos da Coca-Cola aqui do Japão. Tem café, tem um monte de coisa aí. Ali, olha, quem tem aquele cação ali, está na vida boa. Beleza? Olha aí, um vídeo legal para vocês aqui. E principalmente para quem mora aqui no Japão, aqui nessa região aqui, e quer abastecer o seu carro. Está muito barato aí o carro. Ou para abastecer a gasolina aqui, está muito barato. Aí tem aqui um lugar para lavar. Para quem quer lavar o carro, só põe nessa maquininha ali, a partir de 200 ienes, Minha Kuen, que é duas moedinhas, e já lava o seu carro. Está vendo? E aqui não para de chegar carro, porque está muito barato. Está mais barato do que os outros postos aí. Beleza? Fica aí um vídeo rápido aí para vocês. Que Deus abençoe vocês. Se gostou, curte aí, dá um joinha, curte aí, compartilha, comenta aí. E é isso aí, pessoal. A gasolina aqui com cartão 105. Eu não sei falar quanto que está em... Como é que pronuncia a palavra certa e rogou em japonês. E no cash, você chegando aqui, está 107. A Comum e a Hayoko, que é a gasolina pura, está 117, menos de um dólar. Beleza? É isso aí, pessoal. Isso aí, Japão. Está vendo? Está muito barato. Ultimamente, cada semana está baixando mais a gasolina aqui no Japão. Beleza? Um forte abraço para vocês. Deixa eu ir lá resolver meu problema. E que Deus abençoe. Tchau, tchau.